Olá, bom dia. Eu no dia anterior, eu comecei a minha gravação para falar com vocês. Há muito tempo eu não fiz tão aborrecido fazer uma gravação. Porque eu tinha achado que o técnico de Vasco tinha errado muito demais fora da conta. Por isso que deu no que deu. Eu falei, amanhã nós vamos gravar o do Botafogo. O Botafogo foi pior mesmo. O que o nosso querido treinador do Botafogo fez ontem, ele tinha de sair do Liltão, direto para Bangu, tinha de ser preso. Ele vai perder este campeonato porque é um inventor. É mais um David Copperfield. Como é que pode? Ele vê um primeiro tempo daquele horroroso que o Botafogo fez, tocando bola para o lado para estar enquanto deveria imprensar o time desses caras. Volta para o segundo tempo com o mesmo time. E só... 32, 32... Ele mete no time. Aí ele bota aquele jogador que eu ando pedindo, que é a cabeça do ataque, que é o Tiquinho. Não vou falar nem do Júlio Santos, porque eu também não sei onde ele está, se está machucado, se está no banco, não sei. Mas pelo amor de Deus, cara, o que esse rapaz fez ontem foi a coisa mais absurda que eu vi ultimamente. Botou o Tiquinho e agitou o jogo. Agitou aquilo que o Criciúma não queria, cara. Criciúma não queria agitar o jogo. Parar jogada, parar aqui, parar ali, cai goleiro. Pô, o cara não quer ele dar sequência. E ele aceitou aquilo pacificamente até os 32 minutos do segundo tempo. Meu Deus, aonde que esse cara está com a cabeça? Aonde que esse galego está com a cabeça? Aí depois veio querer dar a explicação. Parece que nesse país aqui só tem bobo, idiota, burro, fajuta, só tem alguma porra diferente. Porque não é possível, cara. Aí o pior, ele faz um gol na prorrogação. Faz um gol terminando o jogo. O que ele tem que fazer? Ele que tem que parar a jogada, bota o zagueiro, bota o técnico, bota qualquer um. Acorda os craques do Botafogo, chama o Jair em casa, chama o Paulo César. Galo Roberto, enfim, aqueles craques tudo. Enche ali, fecha a casinha, meu irmão. Fecha a casa e acabou. Fecha a casa. Porra, é um jogo que tu pode perder pro time do Criciúma, rapaz. Se aí jogava banana pra cima do Palmeiras, que o Palmeiras vai lá com o Juventude, não vai ser mole. O Juventude não vai dar mole esse jogo, porque eu conheço o treinador lá. O Jair Ventura, conheço, é bom. E vai engrossar, vai. Não vai ver só se não vai engrossar. Ele não fez nada. Não fez nada. Absolutamente nada, 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 nada. Os caras vão dar ele fundo e cruzam a bola. O centroavante que rodou tudo aqui, rodou em todos os lugares. E depois vai lá sacar de uma torcida do Botafogo. Que encheu o maracanã, venderam os ingressos todos. Eu ontem encontrei com o Botafogo, super empolgado. Eu falei, calma, rapaz, esse jogo é duro. Olha, calma, calma, calma. O cara tava super empolgado. Imagine cinquenta mil pessoas, rapaz. E ele faz o papelão dele. Não interessa. Tem que ganhar de qualquer jeito. Não interessa. De meia a zero. Zero a zero. Qualquer coisa. E vai lá e ganha a porra do jogo e vai pra casa dormir. Pô, e o cara depois vai querer dar a explicação. O que deu baixo? O que deu baixo? Por que só mexeu naquele tempo? Por que só depois que fez duas mexidas e foi botando tietchan, foi botando um monte de jogo. Porra, peraí, meu irmão. Não faz isso com a gente, não. Essa torcida já sofreu ano passado e não quer sofrer cedo de novo, cara. Eu tô falando, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, não vai na onda. Cuidado. Isso é conversa pra boi dormir, cara. E porra, eu vou me entregar o jogo de novo. Pra Cris... Desculpa, rapaziada. Mas Cris, porra, não pode empatar com o Botafogo na prorrogação. Não pode. Não pode. Você ouviu, cara? Não pode. E esse ponto vai fazer muita falta. Tô nervoso. Tô chateado. Tô daquele jeito que tiver empatar, como toda a torcida do Botafogo tá. Hoje já tá cheio de mensagens no meu... No meu telefone. De qualquer maneira, vamos guardar rodada. Botafogo, Botafogo. Tu és o glorioso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.